Bem-vindos, é um novo espaço também de interação com os sócios do Atlético de Portugal. A partir de hoje em diante, vamos, acima de tudo, falar com as pessoas que fazem o dia-a-dia do clube. Técnicos, treinadores, sócios, dirigentes, aqueles que têm tido também esta oportunidade de revitalizar o Atlético de Portugal, o histórico da região de Lisboa, da região de Alcântara. Ao meu lado, e hoje é o primeiro grande entrevistado, a escolha foi consensual, Rui Santos, 55 anos de idade, começa a treinar aos 24, tem uma longa carreira no futebol nacional, sobretudo, e mais recentemente, a grande vida do Rui tem muito a ver com aquilo que foi o trabalho que fez antes de regressar ao Atlético, porque já aqui esteve, em 2009-2010. Eu sou péssimo em datas, mas eu acho que é esta a idade que o Rui aqui esteve. O Rui treinou o Sintra, eliminou o Vitória Sport Club, o Vitória de Guimarães, num jogo épico da Taça de Portugal. Foi convidado para treinar o Atlético, vem a meio da época, Rui, bem-vindo, desde já, muito obrigado. É fácil aceitar este desafio, é fácil, quando recebes a chamada, estavas parado, segundo sei, foi fácil aceitar o desafio de treinar o Atlético. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, para o lugar. Foi relativamente fácil. Eu estou a dizer que foi relativamente fácil, porque eu já tinha rejeitado dois convites das equipas da primeira divisão de Estreital, porque passaram pela minha expectativa, depois do trabalho que tinha feito o ano passado e este ano, no Clube Sintra de Futebol, de realmente controlarmos os Campeonatos Nacionais. Era essa a minha esperança, tinha meu bom tornador. Eu achava que era o mais adequado para a minha excelência de carreira. Mas, quando se chama o Tático de Portugal, faz-nos pensar. Um clube que ainda tem, penso. Para mim, teve. E penso que para muita gente, tem também. Eu disse logo numa primeira conversa ao Sr. Presidente, que, efetivamente, a pergunta zero também foi essa. Se eu estava disposto a voltar nos Campeonatos Nacionais, ou se queria manter nos Campeonatos Nacionais, eu respondi-lhe que tinha, efetivamente, recusado dois convites, mas com o convite do Atlético, naturalmente, que varia um outro sentido. Pela sua história, pela grandeza que o portém, pela sua grande massa associativa, pelas condições de trabalho, por tudo. E só o Presidente, porque, efetivamente, era uma decisão que eu podia ponderar de forma afirmativa, porque achava que havia condições de continuarmos a conversar. Tu estiveste aqui em 2009, 2010. Certo. Que diferenças é que tu encontras, e estamos a falar num espaço temporal de 10 anos, basicamente 10 anos, não é? Exato. Há uma grande diferença do Atlético, dessa altura, para aquele que treinaste a equipa Júnior? Certo. Desse Atlético, para os dias deles? Bom, há uma grande diferença, começando logo, porque eu trabalhava, embora fosse a equipa mais representativa, era uma equipa de formação. E aqui, estamos a falar de futebol sénior, as situações são diferentes, o campo muito estranho é completamente diferente, os balneários têm outras condições, tudo isso é muito diferente. Nós, lá em cima, efetivamente, tínhamos uma equipa que já houve no Campeonato Nacional da Primeira Visão. Curiosamente, ganhámos aqui um jogo também épico, ao Sporting, um Sporting fortíssimo, entre outros, Sédek Soares, Guilherme Carvalho, Renato Neto, Amida Valdez, Afonso Pair, Zahav, enfim, Renato Santos, uma série de jogadores que hoje são profissionais em patamares competitivos muito altos, e tínhamos também uma equipa, enfim, razoável, tínhamos o Hernani, que era jogador do Porto, um jogador dessa equipa, tínhamos um jogador que não deu grande, grande ênfase na sua carreira futbolística, mas que era uma pessoa também conhecida de muita música, que era o David Carrara, também fazia parte dessa equipa, e depois, pronto, digamos, foram os jogadores que, do ponto de vista mediático, eram mais para os jogadores, que hoje jogam em CNS e em Segundas Ligas, que jogavam nessa equipa, mas realmente, voltando à tua pergunta, noto realmente uma grande diferença, porque passaram-se três anos, as coisas hoje foram melhores, os clubes evoluem, e acho que há uma grande diferença entre estar no departamento de palestras e no departamento de palestras. Como é que foi a estreia? Foi esta semana? Mas foi uma vitória. Foi uma vitória por 3-0. Era a expectativa que tu tinhas, havia na preparação do jogo, a equipa vinha num período complicado, o Carlos Alves era o antigo técnico, fez um belo trabalho, convém aqui recordar que foi ele que seguiu a equipa, tu pegas na equipa à meia da temporada, gerir, a parte tática foi mais difícil, ou foi gerir a parte mental dos jogadores, que daria essa abordagem ao primeiro jogo da temporada. Contigo. Eu diria que foram as duas coisas. Nós sentíamos que do ponto de vista emocional a equipa não se encontrava com o seu melhor, e tínhamos até alguma, nós, equipa técnica, alguma expectativa em relação à reação dos jogadores para essa situação. Eu sabia que eles estavam um pouco pressionados e, portanto, a minha comunicação com eles não foi, no sentido, muito de os pressionar, mas os fazer acreditar que uma equipa com este valor não pode dar tanto tempo. passo três meses a ganhar um jogo na temporada. Fazia sentido, passado é passado, mas tivemos que tirar rapidamente essa barra para fazer sentido com isso e estar a acontecer. Do ponto de vista técnico-tático, e eu ressalvo, disse isto desde o primeiro dia que aqui entrei, eu sou vindo do Carlos Alves, não vou nunca aqui entrar em comparações, não há trabalhos melhores nem há piores, pode haver um bocadinho de diferentes e cada um tem-se de uma maneira a trabalhar. Nós notámos que havia algumas alterações que no nosso nível de jogo e na nossa ideia de jogo faziam mais sentido e tentámos mudar. Claro que não é em dois ou três treinos que isso consegue de uma forma afirmativa, mas penso que a equipa no domingo, em relação àquilo que nós nos despedimos, teve um comportamento meritório, cumpriu com algumas tarefas, nomeadamente da organização ofensiva melhor e penso que tivemos uma vitória justa, sem qualquer dúvida, ainda falhamos uma grande modalidade e, portanto, uma vitória que aceitou o que acompanha aqui na batalha. Seis pontos para o Pedro Mulher, não é? Estava aqui a fazer contas rápidas. Treze jogos até agora no campeonato, seis vitórias, quatro empates, três derrotas, dezenove e quatorze em golos. A equipa teve esta vitória, marca em 75% dos jogos, mas chove em metade. A tua preocupação nesta altura, isto falando diretamente para aqueles que são os sócios do Atlético, que são aqueles que basicamente querem saber se podem ou não aspirar à subida. A tua preocupação é montar uma equipa mais coisa a defender ou ter um futebol mais atrativo? Ou se calhar colocando a questão de outra forma? A partir desta altura, e tendo em linha de conta os tais seis pontos, é importante ganhar um zero e ganharmos juntos. Não a parte da nota artística não é tão importante quanto isso nesta fase. Claro. Que é para não ser, depois, criticado. Epa, a equipa joga, mas não... Claro. Compreende. Bom, exato. Por partes. Eu, por princípio, sou um treinador que gosto de futebol positivo. Gosto de futebol atrativo. Gosto que as pessoas venham, neste caso, a estada do Tapatinha e que se divirtam. E que gostam de ver o espetáculo que vêm assistir. E que saem daqui satisfeitas. Sabendo também pela experiência do futebol, que uma equipa que não consiga defender bem, muito dificilmente vai conseguir estar ali equilibrada para atacar bem. Ou seja, para não ter sido uma equipa a atacar bem, é a primeira para defender bem. Há também uma máxima no futebol, que é estatisticamente comprovada, que diz que as grandes defesas ganham campeonatos, os grandes ataques ganham alguns jogos. Portanto, estatisticamente, as equipas que são campeãs quase sempre são as equipas que sofrem menos jogos. Às vezes, os jogos marcam mais gols melhores, mas não são. Ok? Portanto, nós temos que encontrar aqui realmente um equilíbrio. Houve alguma preocupação, porque pareceu-nos que 14 gols por isso, se calhar, era um bocadinho exagerado. Houve alguns jogos, e é curioso que houve alguns jogos em que o Botáticos foram muitos gols. E foi isso também que desequilibrou um bocadinho aqui o Gala Pereira. Mas eu acho que, como tudo na vida, o equilíbrio é o melhor. Mas nós, neste momento, estamos mais preocupados com a hora de missão defensiva da equipa, que nos parece que, do nosso voto a repetir, da nossa ideia de jogo, do nosso período de jogo, algumas coisas têm de ser corrigidas, mas no processo ofensivo as coisas também têm de ser melhoradas, mas, se calhar, é menor doce. Formação. Tu eres uma pessoa que trabalhou, trabalhaste recentemente na Associação de Futebol de Lisboa. Sim, cá estavas três jogos. A tua preocupação também, eu sei que tiveste, ainda este fim de semana, a ver o futebol júnior do Atlético, com a equipa de jovens, ainda um bocadinho cedo, se calhar, para poder começar a potenciar a chegada de jovens à equipa. A equipa tem uma média de 24 anos, esta equipa de profissional. A tua ideia, no futuro, é potenciar a chamada de jovens da formação para o clube, sendo que, para um clube como o Atlético, é importante ter jovens da região da Alcântara que citam também um bocadinho a identidade do clube. Claro. E é nesse sentido que eu te faço a pergunta. Claro. Essa tua preocupação é, ou da equipa técnica, porque não és só tu, é toda uma equipa técnica que trabalha. Obviamente que sim. Eu entrei a trabalhar esta semana passada, para o meu jogo de júnior estive presente, terei as minhas conclusões. Se calhar as pessoas não sabem, mas no treino terça-feira já tiveram 3 jogadores da Napa nojo. Exatamente. Eu também tive essa informação, daí o sentido desta questão, que é importante as pessoas saberem. Claro. Logo na segunda semana já tínhamos gente da equipa de jogadores da Napa nojo. Alguns jogadores que nós pensamos ter potencial que podem vir a integrar os jogadores no futuro. e também completar algumas posições que nós temos, com vários jogadores nacionais, e que necessitamos também daqui de algum apoio desses jogadores. Naturalmente que a formação é muito importante. Eu pautei a minha carreira mais ou menos 50%. Eu levo ter que ter outros séniores, mais ou menos 50% de treinar equipas séniores, outros 50% de treinar equipas de formação. Sempre, graças a Deus, em campeonatos nacionais. Começamos por um patamar competitivo alto. E tenho muita predisposição para, efetivamente, potenciar a formação. Infelizmente, ainda não consigo fazer um balanço, porque não soubem equipas de júniores, obviamente. Sei que algumas equipas da formação do Atlético estão em divisões um bocadinho abaixo. Para dar aqui algum trabalho com a oportunidade tem de ser feito. Mas eu acredito que o Atlético vai com certeza trazer as melhores pessoas e arranjar uma coordenação e uma lideração técnica para a formação que vai, naturalmente, trazer mais qualidade da formação. E, com isto, trazer naturalmente mais júniores para a equipa a cena, até como todos nós queremos. A reta final da entrevista, uma coisa muito rápida. Próximo jogo, Alta de Lisboa, fora, no clube que está em décimo, tem 18 pontos. E eu olhando rapidamente também para a tabela, vi que o Atlético tem 22. Portanto, é um campeonato altamente competitivo em que sou o primeiro em que sou. Objetivo, ganhar o Alta, depois Santeria e Tires, dois jogos em casa. É fundamental ganhar as suas, não é? É fundamental ganhar sempre. Ganhar sempre. O jogo do Alta de Lisboa é um jogo perigoso. É um jogo perigoso porque eu conheço a equipa do Alta de Lisboa, tem bons valores. Reforçou-se com alguns bons valores desta divisão. Começaram muito bem o campeonato. Neste momento é numa fase menos boa. Mas é uma equipa que, principalmente em casa, é uma equipa muito agarrida, muito agressiva. Eu não tenho dúvidas de nós que nos vai com as Alta de Lisboa. Qualquer das formas, eu acho que se a nossa equipa continuar a ter a evolução que teve durante a semana passada e com esta semana trecho, temos todas as condições e as ambições e tudo que faremos para ganharmos no Alta de Lisboa. Qual a tua técnica, a tua referência na tua carreira? Não tenho grandes preferências. Prefiro beber um bocadinho deles todos. Mas não é sempre uma referência para mim. Foi uma pessoa com quem eu trabalhei no início da minha carreira e que me ajudou muito. Ficou um bocadinho com bastante relação. E o Ministério Fernando Santos com quem eu trabalhei. E fui um estrela que me estudou. E fui junto dele. Então hoje mantemos uma saudável e grande amizade. Naturalmente quer ser uma referência para mim, para mim, pelos valores que me transmitiram nessa fase tão importante e do inicial da minha carreira. O Fernando Santos, para quem eu conheço, é uma pessoa com grande caráter, com grande dignidade. muito sério no trabalho que faz. E, portanto, com 3.000 meses de valor, se eu... Talvez esteja a minha maior frente. Melhor jogador que você já treinaste. Isso é muito difícil de responder. Mas... Isto, não vou dizer isto, não é para ser simpático, mas... Porque eu na Associação trabalho com jogadores muito bons. Talvez esteja a votar no quarto agora, em minutos. Talvez esteja a votar agora a emergir muito do nosso jogador. Mas vou dizer qual foi o melhor jogador que eu treinei no treino. É verdadeiro. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Passou pelo quarto também. Exatamente. Fora do futebol, o teu hobby? Não tenho nada a dizer. O futebol ocupa-me tanto... A sério. Tu és aquele que chega a casa, acaba o treino e pensa no treino a seguir. Não é, não é. Vou para a cama... A pensar nisso. Enquanto não adormeço, estou a pensar do que é que fizemos bem no treino. Do que é que podíamos ter melhorado. Do que é que eu tenho que fazer amanhã. Conversa que vou ter com o jogador A, B ou C. Da forma de me estimular, de me motivar. De sentir que ele está um pouco a precisar de um apoio. E, sinceramente, não tenho grande honra. O futebol é a paixão da minha vida. Estou-te a perguntar isto porque encontrei um treinador desta divisão. Que é teu amigo. Não vou dizer o nome. Quando acabar a entrevista, ele... O Rui é a pessoa mais obcecada que eu tenho, como amigo, a pensar no futebol. Tu és um obcecado pelo futebol. Eu sou um obcecado pelo futebol. E acho que eu tenho que defender um bocadinho, para também cumprir algumas tarefas e os remunerados. Porque... Tu sabes, isto não me diga. Hoje chegamos à casa e temos uma bateria de jogos, uma beira, toda hora, todo estampo. Todos os calendários, campeonatos, todas as competições. E, portanto, temos que fazer de ser seletivos. Até porque... Por exemplo... Na segunda-feira, tive a rever à noite, em casa, o nosso jogo todo. E transmitir indicações à nossa equipa técnica, à pessoa responsável pelos alunos e os vais. Para andar de terça-feira, temos aqui condições para mostrar aos jogadores o que fizemos de bom e o que temos que melhorar. Nos vários momentos do jogo. Melhor posição ofensiva e melhor posição ofensiva. Em transição ofensiva, em transição ofensiva, nos esquemas estátiles. Tudo isso é feito e foi mostrado. Ontem tive a ver o jogo entre o 15º e o alto de Lisboa. Foi o último jogo do nosso campeonato. Há scouting. Há scouting. Portanto para, realmente, preparar da melhor forma o jogo do alto de Lisboa. E, portanto, há lá, às vezes, os treinos. Os jogos... A preparação dos jogos, nós envolvemos muito nesse trabalho da observação e análise do jogo. Também não me resta muito tempo, às vezes, para ver a outra tipo de jogos. E... Para concluir, és um fanático do 4-3-3? Ou nem crise? Isso já não direi. Isso já não direi. Pareceu-me que neste momento era oportuno não fazer grandes alterações, também não tínhamos alguns jogadores que têm características especiais neste jogo e, portanto, é uma situação que vamos avaliar, mas posso-vos dizer que o ano passado trabalhei num outro sistema estático, sim, um jogo muito bom. Oi, muito obrigado, bem-vindo ao Atlético de Portugal. É uma honra de visitar este clube e podes esperar comigo todo o empenhamento, todo o trabalho e toda a dedicação. Foi a primeira entrevista de muitas que vamos ter aqui a oportunidade de realizar com pessoas que fazem parte do dia-a-dia, o pulsar do Atlético de Portugal. Para mim também é um prazer enorme poder trabalhar e poder entrevistar não só o Gui, mas outras pessoas que vão passar por aqui semanalmente. Fica à promessa para poderem também perceber um bocadinho da dinâmica que é, atualmente, esta nova vida do Atlético de Portugal. Até sempre!